Bom dia, Blue. Blue não é como os outros pássaros. Ele nunca aprendeu a voar, mas está prestes a descobrir que ele é muito especial. Blue é o último macho da espécie. Eu tenho espécie? A única outra arara azul vive lá no Rio de Janeiro. Brasil? A gente chegou bem na hora para o carnaval. É a maior festa do mundo. Vou deixar você irresistível. Ela parece um anjo. E está chegando bem perto. Está me deixando, Senhor? E acho que precisam de uma mãozinha. Olha só, eu não tive nada a ver com isso. Mas tenho que admitir que é uma música bem legal. Dos Criadores de A Era do Gelo. Calma, calma. Está fazendo o quê? Estou dando fora. Por quê? Essa gaiola é o máximo. Ai, eu mereço. Estou presa ao único pássaro do mundo que não sabe voar. Tem mais alguma coisa que está me escondendo? Tem. Eu não sei voar, tiro o meleca e de vez em quando faço xixi na banheira. Em 2011, no lugar mais maravilhoso da Terra... É a coisa mais linda que eu já vi na vida. Ele vai tomar coragem... Viu só o que estava perdendo? É... ...de viver seu grande sonho. Anda, lobo, vambora! Ai, de novo, não! Não! Viu só, Blue? Já está voando. Quase lá, hein? Esquece. Blue. Ei, eu sou o último da espécie. Jade. Tem uma areia nas minhas costas? Eu sou uma folha. Folha. Não te disse? Nigel. Eu sei que não sou um pássaro bonitinho. Toma. Rafael. Sorte tua que conheceu o Rafael, porque Rafael conhece geral. Os Micos. Luiz. Tenho certeza que é seguro. Isso, é coisinha fofa. Olha só, se deu algum problema... Grita bem alto, porque eu não escuto muito bem com essa bodega na cabeça. Rio. Relaxa, que ele é profissional. Também não estou vendo nada com essa bodega. Sujou. Breve nos cinemas, também em 3D.